Os visitantes estrangeiros gastaram 5 bilhões e 915 milhões de dólares no Brasil entre janeiro e outubro deste ano, segundo dados do Banco Central. Na comparação com os 10 primeiros meses do ano passado, esse valor representa um crescimento de mais de 6%. O resultado positivo foi influenciado pelos turistas estrangeiros que vieram ao país entre junho e julho acompanhar a Copa do Mundo de Futebol. Somente neste período, eles gastaram mais de 1 bilhão e meio de dólares. De 2003 a 2013, as divisas estrangeiras no país, por conta do turismo internacional, mais do que dobraram. O aumento registrado nestes 10 anos ficou acima da média mundial. De Brasília, Carolina Rocha. Legenda Adriana Zanotto